Quando eu e a Tamira éramos crianças, a minha mãe contava histórias. E a Yaya dizia, pra nunca dormir com um sentimento ruim em nossos corações, porque existe algo sombrio que se alimenta desses sentimentos. O que que tem de errado com a Tamira? Tá tudo bem com ela? Nossa, meu estômago congela toda vez que ela aparece assim do nada, entende? Tem uma coisa aqui, que não pode ver. Mas... Vive aqui dentro. Consegue ouvir? Sim. Ele precisa enfraquecer a alma, atacando sua sanidade. Afastando você daqueles que te amam. E se alguém tentar te ajudar, ele vai machucar. Por que você tá sussurrando? Ele tá ouvindo. O nome dele é Pissad. Ele não te mata de imediato. Ele te devora lentamente. E quando estiver pronto... Ele come a sua alma. Ele não te mata de imediato. Ele não te mata de imediato. Ele não te mata de imediato.